Buscando a felicidade Que um dia irás também Se a felicidade existe A minha estar com alguém Já cansei de procurar, já cansei Já fiz de tudo e porquê Serás que na vida inteira Não fiz por te merecer Amores, quantos amores Meu coração conquistou A paz que eu tanto procuro Minha alma não encontrou Dinheiros, quanto dinheiro Até a conta perdi O que mais eu precisava Ainda não consegui Já cansei de procurar, já cansei Já fiz de tudo e porquê Serás que na vida inteira Não fiz por te merecer Já cansei de procurar, já cansei de procurar, já cansei de procurar, já cansei de procurar e afirma